Ministério Solidariedade Social no Inclusão, a mutua com a autoridade posto administrativo Laga, comemora o referéndum 30 de agosto, a nessa parte ida a tufo homenagem para a errói nebeluta todo o congresso. E a comemoração é, Vice-Ministra Solidariedade Social no Inclusão, Seu Brites, lê mensagem primeiro-ministro, Néberra Tétan e Atinan, Rúnulo, Ressinlima, Luba, Povo, Hocorazentoma, Cagbesig, Bacentro, Votação, Odeba, Vota, Noícos, Mai, Timor-Leste, Sai, Nação, Soberania, Ida. Loro, Tolo, Nulo, de Agosto, Loro, Povo, Malpere, Nian, Bajera, Sam, Fom, Raúl, Suqueta, Haluham, Idané, Povo, Macfuno, Povo, Macteros, Povo, Macamananfuno, Povo, Maca, Herói, Póra, Deихot, Nikcum, Elono, Póra, Anglen, M debtor spécialista, Nébune, irga tínan ida nè, tínan rim, rinho ruانuro, Ressinrha, tínan ida nè faux pas nos celebran tínan, Ruanuro, Ressinlima, Cutaba, Repu. Ita xôto sei buka ratene, historiá. N béka tuas no fibersira se conta mai eda gordo. Hode a habeneti, memoria, resistência íga, n n bé Ide oônico, d'únicu ia mundo. Parabéns para o povo do Timor-Lorossai, por respeito do Tomac, ao grupo de Valência, em minha coragem, não tem os limites. E há tempo, nessa autoridade, posto administrativo Laga, agradeço para o governo, também bela celebra muito com a comunidade e a base. Sim, nessa autoridade, posto Laga, em nome do povo, Tomac, e agradeço para o governo, o governo, por oportunidade. O governo, em nome do governo, posto Laga, posto Laga. A autoridade, em nome do governo, recomenda o governo, então, nós vamos fazer o trabalho, nós vamos fazer o atividade, então, nós vamos fazer o trabalho, 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 nós vamos fazer o trabalho. A vítima, nós vamos morrer, Aguida Belu, Conta Katak, e Atina, Dronulo, Reslima, Bakotuk, consegue retar a perseguição dos militares em Indonésia, onde resulta, nós vamos fazer uma ideia lá com a vida. Nós vamos morrer com a ideia. Atina, Dronulo, Reslima, A comemoração é uma consulta popular. Atina, Dronulo, Reslima,